No sábado, 28 de maio, foi realizada a campanha aqui no PSF para os diabéticos cadastrados aqui na nossa área de abrangência e também houveram coletas de preventivo de mulheres de 25 a 64 anos. E a gente atendeu por volta de 50 pessoas aqui no sábado, contando as mulheres e também as pessoas diabéticas que compareceram para a consulta médica com solicitação de exames, orientações. A gente serviu também o café da manhã com frutas, sucos. Teve uma palestra com a nutricionista voltada especialmente para esse público. E de fato, a pessoa que possui diabetes tem que ter um cuidado aí redobrado. O nosso objetivo é esse, é mostrar para esse público que dá para ter uma vida saudável, que dá para ter uma vida boa, ativa, desde que cuide. A chave para diabetes, o nosso tema, é o controle da doença. O nosso objetivo é sempre estimular isso. A dieta é fundamental para essas pessoas. E claro, a gente sabe que muitas das vezes acontece casos da pessoa ficar, ter diabetes e não saber. Por isso é importante esse contato direto com as unidades de saúde do nosso município. Isso, por isso que é importante estar vindo de tempos em tempos para fazer a rotina de exames, para fazer a investigação, porque às vezes a gente acha que está tudo bem. E o PSF, o nosso objetivo maior é a prevenção de doenças. Então a gente convida a população mais uma vez, reforça isso, de estar procurando sua unidade de saúde para prevenir, com o objetivo de prevenir essas doenças.